Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Se você caiu de paraquedas, dá uma olhada só Tem um botão embaixo aí do vídeo Que é pra você se inscrever aqui no nosso canal Então desce agora, já se inscreve, faz parte, né? Faça parte dessa família do Dream Squad Então se inscreve no canal, deixa o like agora já Porque depois você vai esquecer, eu sei que você vai esquecer E hoje a gente vai fazer algo que vocês estão me pedindo há muito tempo Na verdade não fazia, mas eu vou mostrar pra vocês o meu estúdio O lugar onde eu trabalho aqui nos Estados Unidos O meu novo lugar de trabalho Se você voltar, se você assistir esse vídeo aqui que tá aparecendo agora Você vai ver o meu lugar antigo, onde eu trabalhava Não que eu mudei de trabalho, mas eu mudei o lugar onde eu tô trabalhando Porque agora eu tenho um estúdio só pra mim E eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo tudo que tem nesse estúdio Se tem um pouquinho de som de água, é porque aqui do lado tem uma fonte Então é só pra ficar aquela vibe natureza Só que muita gente tá querendo saber qual celular que eu comprei Porque eu postei no Instagram Eu postei no Instagram, mas eu não falei nada Não fiquei mostrando qual que é o celular E eu vou mostrar aqui pra vocês agora Eu comprei o iPhone 12 Pro Mano, eu trabalho com edição de vídeo Eu trabalho com vídeo, TikTok, Instagram, YouTube, Story Então eu gravo muito vídeo E o meu outro celular, a câmera dele Ela tava com umas manchas Que deixava o vídeo um pouquinho com uma qualidade pior Tipo, não que era ruim Mas a qualidade do vídeo acabava ficando um pouco menor E como eu trabalho com vídeo e o celular é uma fonte de trabalho pra mim É como eu trabalho pelo celular, pelas redes sociais Eu decidi pegar um celular novo, pegar o iPhone 12 Pra poder fazer vídeos com mais qualidades pra você Então me segue no Instagram, me segue no TikTok Eu ia fazer um unboxing, essas coisas Mas todo mundo já viu o iPhone 12 Todo mundo sabe como é, todo mundo sabe o que ele faz Então não tem por que fazer unboxing, não tem por que fazer review Não tem como fazer nada Mas pelo menos você sabe agora qual que é o meu celular E por que a qualidade deve ter melhorado nas outras plataformas Mas vamos lá pro estúdio pra eu poder mostrar pra vocês Esse prédio aqui atrás de mim é justamente o prédio da empresa que eu trabalho Na verdade isso aqui é um prédio comercial Então tem várias empresas dentro desse prédio Só que a gente é a que tem o maior office A maior sala lá dentro E aí deixa eu mostrar pra vocês Antigamente eu trabalhava lá na ponta Aquela ponta ali era o escritório principal Mas agora nesse corredor Uma dessas salas aqui no meio É o estúdio E é onde é a minha nova sala E o meu carro fica estacionado aqui E aí deixa eu ver Tchau. Bom, esse daqui é o estúdio. Essa é a minha nova sala onde eu trabalho, onde eu fico, onde eu passo a maior parte do meu dia. Eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, toda a minha função, o que eu faço, qual o motivo desse estúdio. E vocês vão entender. Mas, cara, isso aqui é surreal. É muito grande. Eu acho que vocês perceberam no início do take. Mas ali na porta tem o meu nome. Olha só. Olha só. Lorenzo Franco, criador de conteúdo. O mais engraçado quando ele colocou o meu nome na porta foi que ele olhou pra mim e falou Lorenzo, tem oito anos que eu sou dono dessa empresa e até hoje eu não tenho o meu nome na porta. Pra mim isso aqui é o mais irado, velho. Isso aqui é o mais irado. Antes de eu falar sobre isso aqui, vamos falar sobre esse lado do estúdio. Ali tem um armário pra gente poder guardar algumas coisas, que é pra isso que o armário serve. Mas como ainda tá em construção, a gente ainda tá montando tudo, o armário tá um pouquinho bagunçado. Então vamos fechar e fingir que tá bonito. Aqui a gente tem um quadro pra poder escrever, pra poder gravar vídeo, pra poder fazer várias coisas. Muitas vezes a gente tem reunião aqui e aí a gente usa o quadro pra poder escrever, mas também tem conteúdos que a gente pode gravar que fica mais fácil da pessoa ver quando tá sendo escrito. Então a gente usa o quadro não só pra reunião, mas também pra poder gravar conteúdo. Do lado aqui do quadro, a gente tem a minha mesa. A minha mesa, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, calma aí, calma aí. Pronto. Essa é a minha mesa, é aqui que eu fico sentado trabalhando e são dois monitores, são duas telas pra poder fazer a edição de Photoshop, de Final Cut, são programas que eu uso. E aqui atrás é o Be Extraordinary, que é o que vocês me veem muito usando, a camisa. Calma, eu tô com a camisa agora, dá pra ver? Be Extraordinary, eu tô usando a camisa, é a logomarca da empresa e aqui tem uma definição da palavra. E a gente vai usar isso aqui pra fazer vídeo e tudo mais, só que tá bem nessa parede, que é a primeira coisa que alguém vê quando olha pela porta. O pessoal olha pela porta e ela já vê a definição da empresa aqui. A gente achou isso aqui genial, a gente foi fazer compra dos móveis e tal, a gente viu isso na empresa e a gente decidiu também se inspirar pra poder fazer aqui. Ficou muito irado. Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre isso que eu mostrei aqui pra vocês, deixa nos comentários que eu vou tá lendo e eu vou tá respondendo. Mas vamos pra parte principal, essa daqui. Essa é a parte do estúdio em que a maioria das gravações vão acontecer. Aqui a gente tem uma mesa, ela é grande por um motivo, porque é uma mesa de podcast. Então a gente tem aqui dentro, deixa eu mostrar pra vocês, todos os equipamentos de podcast. Ali tá os fones, aqui tá os microfones e ali embaixo tá os tripés e o equipamento que faz todo o áudio ficar mixado aqui dentro. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando como que a gente monta o podcast, como que a gente faz o podcast aqui dentro. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo que eu posso gravar com certeza. E aqui ó, a gente tem duas softbox pra poder fazer gravação. Tem a mesa, tem o nosso cenáriozinho, essa é a logo, né, da empresa. Tem essas luzes de LED que eu vou mostrar pra vocês. Elas mudam de cor. Café, aqui é um móvel que a gente fez especialmente pra essa sala. A gente pediu pra alguém fazer, né, pra uma empresa fazer. Tem alguns livros pra poder dar uma enfeitada. E o bom é que essa mesa, a gente pode mover ela. Então se a gente não quiser fazer um podcast, mas só usar o cenário, também tem como. Só mover a mesa, tirar ela do lugar e gravar o vídeo da pessoa no cenário. Então, a gente tem várias opções aqui dentro. Vocês estão vendo que tem bastante luz de LED. A gente tem três luzes ali. A gente tem essa que controla com esse controle. Essa que controla com esse controle. E a gente tem mais uma que controla com o celular. Só que como eu troquei de celular, eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque eu ainda não baixei o aplicativo e eu acabei de lembrar disso. Eu preciso baixar. Mas a que controla pelo celular é a luz de LED lá atrás. Atrás desse móvel aqui. Tudo que tá ali atrás é controlado pelo celular. É basicamente isso, só que no celular. Esse controle controla essa luz. E ela também tem uma outra ali, ó. Então são duas luzes que eu consigo controlar. Deixa eu ver se eu consigo pegar as duas no mesmo take. Consegui? Consegui? Foi. Vermelho. Azul. Amarelo. Verde. E aí, eu consigo fazer o que eu quiser. Tem vários modos. Aí começa a ficar louco. Eu consigo fazer o que eu quiser aqui. Consigo trocar as cores. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem. Deixa eu focar, calma. E por último, é essa luz aqui. Só que essa, ela fica bem escondida porque é só pra dar um toque. Dá uma olhada só. Essa aqui fica aqui embaixo. E ela pode ser ligada tanto pelo controle, quanto clicando nela. São quatro cores que ela tem. E é só pra ela dar um toque no livro que tá aqui embaixo. A gente tem duas aqui. A gente tem uma aqui atrás. E a gente tem uma aqui embaixo. E tem mais uma coisa que eu acho muito louca que tem aqui no estúdio. E que eu não ia mostrar, mas eu acho que merece. Eu acho que merece atenção. A minha mesa, ela levanta. Então eu consigo trabalhar em pé ou trabalhar sentado. Cara, isso aqui pra mim é uma das coisas mais iradas que tem no meu escritório. Ah, e uma outra coisa também. Antes de eu responder umas perguntas pra você. É que debaixo dessa mesa tem uma passagem secreta. Tô zoando. Só tem um espacinho aqui dentro. Onde quando a gente tá fazendo podcast, eu coloco todos os cabos passando aqui por baixo. E entrando lá dentro pra poder ficar organizado. Então esse daqui é o estúdio. É onde eu trabalho. É onde eu fico. É a minha sala. E eu sei que da sua cabeça podem ter duas perguntas agora. Porque normalmente tem. Normalmente tem. Então eu separei duas perguntas que eu já acho que você vai perguntar pra poder responder agora. Só que é em forma de podcast. Beleza? Tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Deixa eu responder agora nesse setup. Eu quis fazer aqui um cenáriozinho. Só pra vocês pegarem um pouco a ideia do que que eu faço. O bom do microfone é que eu não preciso gritar. E vocês vão me ouvir perfeitamente. Também quero mudar um pouquinho essa cor. Eu acho que rosa, vermelho, azul. Calma. Eu acho que... Deixa eu... Deixa essa cor mesmo. Tanto faz. Só queria responder duas perguntas que eu tenho certeza que muita gente vai fazer. Porque sempre é assim. A primeira pergunta é... Lorenzo, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. Eu acabei de fazer 20 anos. Eu sou um bebê de 20 anos praticamente. Tem uma semana, duas semanas, quase... Uma semana e meia que eu fiz 20 anos. Então, eu tenho 20 anos. E a segunda pergunta é justamente essa. Lorenzo, o que que você faz no seu trabalho? Qual que é o seu trabalho? Qual que é a sua função? E a minha função é basicamente... Eu sou, como estava escrito na porta, criador de conteúdo. Então, eu crio conteúdo para a empresa. Então, tudo, tudo, tudo que vai para as redes sociais, que vai para a mídia social, primeiro passa por mim. Então, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, tudo antes de ser postado. Os podcasts, o áudio, tudo antes de ser postado, primeiro passa por mim. Então, o design, o marketing, tudo da empresa, basicamente, que vai para as mídias digitais, sou eu que faço. Eu tenho uma empresa chamada Franco Media. Se você botar no Instagram, francomidia.co, que é company, você vai achar a minha empresa. Mas o que a gente faz, basicamente, é a mesma coisa, só que para outras empresas americanas. Então, para criadores de conteúdo, a gente edita vídeo. Para empresas que desejam fazer o mesmo, a gente também edita vídeo. E, dentre outras coisas, é criação de site, por exemplo. Esse mês eu criei dois sites para duas empresas diferentes. E tem diversas coisas que a gente vai criando de design, de vídeo, de foto. E é isso que a minha empresa faz, além desse trabalho que eu tenho. Então, as duas são a mesma coisa, né? O que a minha empresa faz e o que eu faço aqui nessa empresa são a mesma coisa. E é, basicamente, essa a minha função. Esse é o meu estúdio. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. E esse aqui é um setup. Cara, quando eu falo no microfone, eu falo mais baixo, né? Eu posso falar normal também. É que eu nunca, eu não sou acostumado a ficar falando por aqui. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Esse é o estúdio. Comenta o que você achou. Eu quero ouvir um pouquinho de você. E eu te vejo no próximo vlog. Me segue nas redes sociais. Pelo amor de Deus, me segue agora nas redes sociais. Um beijo. E eu te vejo no próximo vídeo. É nóis.